Olá, genios e gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Erika abandona Franco no altar, gente! Pra quem desejava tanto casar, não é? Vamos saber o motivo? Vem comigo! Eugênia Silva Tudo começa pela fofoqueira da Gardênia. Tem que ser ela, né, gente? Ela, como é obcecada por Franco e ciumada, tenta atrapalhar o compromisso dele com Erika, dizendo que Franco e Fernanda estão apaixonados e não acha justo que façam Erika de boba. Porém, Erika responde que casará com Franco, mesmo que seja a última coisa que ela faça. Flo, por sua vez, conta para Fernanda que Gardênia contou a Erika que ela e Franco estão apaixonados. Fernanda, então, se apressa a contar para Franco. Ele liga para Erika e, em seguida, fala com Fernanda, revelando que Erika agiu normalmente, como se não soubesse de nada. Fernanda comenta que, se fosse com ela, também se faria desentendida. Então, Franco diz a Fernanda que negociará a liberdade de Liliana e, depois de se casar com Erika, irá embora para bem longe e tratará de querer bem a Erika, apesar de ser ela, Fernanda, a mulher que ele realmente ama. Enfim, chega o dia do casamento de Franco e Erika e Gardênia chega decidida a impedir que isso aconteça. Jacinto, ao ver Gardênia, trata de tirá-la da igreja. Erika percebe que Franco e Fernanda se olham com amor e pede ao padre Bosco para falar com Franco a sós. Então, Erika é direta e diz a Franco que, antes de continuar em um casamento, tem que confrontá-lo com a verdade. Ela pergunta se ele está apaixonado por Fernanda Elizalde e pede que diga a verdade, pois uma mentira, nesse momento, seria terrível para o resto de suas vidas, já que colocaria em jogo não só o casamento dos dois, mas uma amizade de muitos anos com Fernanda, a qual tem como uma irmã. Assim, ela volta a perguntar se ele ama a Fernanda. Corajosa, ante ao espanto de todos, Erika não aceita se casar com Franco e seus pais exigem uma explicação. Ela responde que ela e Franco não se amam. Então, depois, Fernanda procura a Erika para esclarecer que ela e Franco não há nenhuma relação, apesar de, sim, amar Franco. Fernanda conta que ela e Franco têm que se encontrado às escondidas, mas por motivos muito fortes, os quais ela não pode revelar agora e não por terem algo. Fernanda continua e diz que, sem querer, prejudicou uma das pessoas que mais quer bem e espera que Erika entenda e a perdoe. Erika responde que o amor de sua vida deve estar em algum lugar e sairá à procura. Depois, Franco conversa com Erika e diz que, se ela não tivesse interrompido a cerimônia, ele teria se casado e cumprido a sua palavra de fazê-la feliz. Erika responde ter certeza disso. Contudo, ela comenta que, ao chegar ao altar, se deu conta de que Fernanda e ele foram feitos um para o outro. Então, ela pede que Franco procure Fernanda, pois seu amigo Miguel também a ama. Gente, esse Miguel aí vai causar na novela. Então, fica ligadinho aqui no canal, que eu vou trazer mais vídeos sobre isso, tá bom? E vocês querem o final da Erika, pessoal? Me conta aqui abaixo nos comentários, tá certo? Gostaram? Quero a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários. Se você ficou interessado em mais notícias latinas, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você gostou, deixa o seu like, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, tá bom?